E essa data é o aniversário da sua esposa? É. A festa é pra ela. E ela gosta de balé, sua esposa? Por que não gostaria? Não é nada. Entenda que eu investiguei a sua esposa. O passado dela... Você quer dar um presente? Ela adora diamantes. Agora que nós vamos conquistar o mundo juntos, não podemos ter segredos. Temos que conhecer as fraquezas um do outro. A sua esposa teve uma vida interessante. Eu acho que pode ser até possível que eu, quando jovem, tenha, talvez, cruzado com ela. Eu e meus amigos frequentávamos as boates no sul da cidade. Então, se a reconhecer, vocês podem falar dos velhos tempos, não é? Talvez. E se já nos conhecemos, eu e ela podemos renovar a amizade. Estou convidado a passar a noite, não é?